Bom, meus queridos, estamos aqui para mais um dia do Diário de Obras. E aí, eu cheguei a uma certa conclusão que eu vou mostrar aqui para vocês. Já faz alguns dias, acho que eu terminei, acho que já tem uns quatro dias, mais ou menos. Ó, vocês podem perceber que eu até coloquei massa a mais aqui, ó. Mas aonde a massa ficou fininha, ainda tá vendo esse transparentinho? É umidade, é assim que começa. Então, essa aqui é a parte que eu fiz. Ó, ali em cima também tem um ponto, ó, de umidade. E aí, quando começa essa umidade, acho que ali em cima tem até um veludinho para mostrar para vocês, ó. Ó, aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é umidade, ó. Ó, já ultrapassou esse aqui que eu tinha feito novo. A umidade vem e começa a corroer. Ai, peraí que eu vou mostrar aqui, deixa eu parar usar um pouquinho. Então, ó, é igual essa parede aqui, ó. Essa parede aqui que eu fiz marmorizada, tem mais ou menos um ano, um ano, um ano e pouco, sei lá. Aí ela já tá soltando ali, ó, e ela tá assim, ó. E esse aqui é a C3, não é pra tá fazendo isso, ó, ó. Cadê? Ó, tá soltando. Tá custando, porque é material bom. Mas mesmo assim, vocês podem ver esse transparentinho? Ó, aqui, ó. Olha só, isso aqui é umidade, ó. Eu tô passando aqui com a mão, mas já vou correr lá lavar. Tá vendo, ó? Porque eu passei uma massa fina de AC3, mas não era pra dar dessa forma. Mas o que que acontece? Eu vou explicar pra vocês. Aqui também. Só que aqui, ó, onde tá grosso, que é a camada grossa aqui, ó, tá de boa. Aqui, ó, onde tem o cano, como é fininho, ó, também tá soltando, ó. Onde é fininho, ó. Tá vendo, ó? Ó, deixa eu focar bem. Então, onde tem o cano, que eu fiz aqui pra tampar o cano. Então, onde a massa tá grossa, tá de boa. Porque até o fungos encorroendo chegar aqui vai demorar. Mas aqui, onde tá fininho, foi rápido. Então, eu cheguei à conclusão do seguinte. Ó. Tem que reformar. Deixei cair cimento aqui, ó. Depois eu vou raspar. Tô louca pra reformar aqui, mas não adianta reformar aqui agora. Primeiro eu vou fazer essa parte. Mas eu quero fazer tudo. Então, eu cheguei à conclusão que eu vou colocar cerâmica. Vai ser o melhor. Agora o desafio vai ser eu colocar. Ah, então. E aí eu quero explicar o seguinte. Que aqui, eu vou mostrar ali pra vocês. Lá em cima, ó. Lá em cima fica o quintalzinho. Então, aqui sempre vai tá úmido, porque não é só porque é barranco, porque atrás tem muro. Deixa eu mostrar. Pera aí. Que aí vocês veem já tudo. O que acontece... Ó o meu jardinzinho, como tá lindo, ó. Tem que ajeitar. Aqui eu coloquei pra proteger minha única frutinha, minha romã. Tem que dar mais uma ajeitada. Aqui tá... Tão bonita, mas tem que ajeitar. De vez em quando eu jogo uns pós de café, carvão. Então, ó. Ó o que acontece aqui, ó. Tá vendo ali a árvore? Ó, então eu tenho a árvore aqui em cima. Deixa eu ver mais aqui em cima. Eu deixei duas árvores. Não repara não que choveu esse dia, tá? Uma bagunça. Olha aqui, ó. Eu até coloquei ali esses pneus. Cansei de subir na escada. Mas olha só, tá vendo? Então cai água aqui e ali também, ó. Então lá embaixo sempre vai tá úmido. Olha, tá bonito, ó. Então lá embaixo sempre vai tá úmido. E aí eu resolvi que eu vou colocar a cerâmica. Aí eu vou lá escolher a cerâmica. E vocês vão me ajudar a escolher a cerâmica. Vamos ver a que você vota. A que tiver mais votações. Vocês gostam de planta? Deixa aqui nos comentários. Gente, eu sou louca. É que a suculenta é muito facinho. Mas essas daqui, ó. Não são suculentas, mas elas são uma gracinha. Aqui se eu tirar ela aqui, ela já pega, ó. Isso é coisa de mulher, né? Começa a falar uma coisa, já quer falar outra. Ai, gente. É que eu tô amando. Tá tão fofucho. Tem alguns que eu tirei assim do vaso. Coloquei na terra. Tá dando... Ai, tá muito lindo. Isso aqui foi meu esposo que pegou. Já tá igual eu. Pegou, já enfiou aqui pra ver se brota. Aqui já tá quase uma selva, né? Então tá bom. Então eu vou lá pro depósito e vocês vão me acompanhar. Bora lá. Vocês vão me ajudar a escolher, hein? Tudo bom? Ó, tem esse aqui. R$ 25,90. Olha que lindo. Essa é uma opção. Essa aqui ele deu opção, mas como é tijolinho lá, não combina, eu acho. Tem esse aqui também. Tem esses dois aqui, ó. Só que olha o precinho. Então eu tô entre esse, ó. Tem aquele ali também, ó. Mais um couro. Então pode ser esse, 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 ou esse aqui, ó. E aí E aí Música 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 Música